Então pessoal, mas o mestrado não é só isso, vai muito além. Ele faz parte apenas de um caminho que você resolveu trilhar. Então se nós, veteranos desse programa, pudéssemos te dar um conselho, seriam esses. Todos estamos à procura de um propósito, até porque viver por viver é muito chato. Como vocês sabem, a vida passa rápido demais. Aliás, o tempo passa por mim rápido demais. Os dias estão acelerados e as marcas no rosto já aparecem mostrando que o muito da vida se passou. Mas sabe, eu estou aprendendo a amar o tempo. O tempo que antes me cansava, hoje me ensina. Estou aprendendo a amar os bons e maus momentos. Hoje nós estamos na UFSC, estamos de volta à faculdade. E o ano de 2014 entra na vida da gente como um dos melhores anos que já vivemos. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto